Mas via a túnica colorida, ou seja, o presente que o pai deu, por ser diferente da roupa dos outros, chamava mais a atenção dos seus irmãos. Agora esse rapaz da túnica colorida, de repente ele tem um sonho, e o sonho dele é que os seus irmãos, ou seja, ele percebe que no sonho, os irmãos vão se dobrar diante dele, e ele conta o sonho. E quando ele conta o sonho, começa então agora uma perseguição. Por causa da túnica, e por causa daquele sonho. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu vou ser bem breve para te falar isso. Você que tem sonho, e recebeu um presente de Deus. Porque primeiro você recebe um presente de Deus, para depois ter o sonho de Deus. Primeiro Deus te chama de uma forma diferente entre os seus parentes, entre os seus familiares, para depois ele depositar na tua vida um sonho. E assim foi com José, o Senhor escolheu ele de uma forma diferente. Entre 12 irmãos, o Senhor escolhe ele para receber uma túnica de cores diferente. Não era mais nada do que uma túnica colorida, mas aos olhos dos irmãos, era algo que era para invejar. Aos olhos dos irmãos, eles viam a túnica, mas não conseguiam enxergar que José era irmão deles. Por quê? Foi uma marca, e muitos de nós recebemos uma marca do Senhor. E começamos a caminhar em direção diferente, e começamos a ser invejados. Mas José, ele não se deteu porque a inveja dos irmãos se levantou. Ele continuou caminhando, e agora a inveja da túnica faz com que os irmãos comecem a persegui-lo. Então eu entendo que quem recebe túnica diferente, e recebe um chamado, vai ser perseguido. Eu vou falar de novo para você entender. Quem recebe, pastor Alexandre, túnica diferente, recebe um chamado, que tem um sonho, vai ser perseguido. O problema é que todos nós, ou muitos de nós, quando recebe uma perseguição, a gente quer parar. Na maioria das vezes, quando estamos sendo perseguidos, nós vamos parar. Por quê? Porque a perseguição, ela não vem de longe, ela vem de dentro de casa. Muitas vezes a perseguição, ela não vem de longe, ela vem de quem você menos espera. Ela vem de quem está próximo de você. E a perseguição, ela quer te fazer parar. Mas ao contrário disso, a perseguição que veio contra a vida de José, faz com que os irmãos tentem matá-lo, jogam ele na cova, jogam ele na cisterna, não ficam satisfeitos, arrancam ele da cisterna, vendem ele para o Egito. Ele vai então para a casa de Potifar, e a perseguição continua. Mas dentro da casa de Potifar, ao invés dele se lamentar, ele se torna governador. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim, Eu estou vendo na minha frente, ou eu estou vendo do meu lado, um governador. Não, 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 fala melhor, fala, eu estou vendo um governador do meu lado. Agora olha para o outro lado e fala, eu estou vendo um governador do meu lado. Se você entendeu o segredo disso, é porque José quando recebe a túnica colorida, ele já estava sendo diferente dos irmãos. E os diferentes não tem como ficar no meio do povo. Deus sempre arranca os diferentes para fazer a diferença. Deus sempre vai levantar os diferentes para fazer a diferença. Deixa eu te dizer uma coisa. Ei, se você na escola não é aceito no meio do grupo, é porque você é diferente. Se você na igreja não é aceito no meio do grupo, é porque você é diferente. Se você na tua casa não é aceito no meio do grupo, é porque você é diferente. Mas o Senhor escolheu os diferentes para fazer a diferença. Pastor, eu me sinto diferente. Eu me sinto abandonado. Como você acha que José se sentia? A túnica fez os irmãos vendê-lo. Tentaram matá-lo, jogaram na cova, não ficaram satisfeitos e venderam para o Egito. Mas mal sabiam os irmãos, que toda a perseguição que eles estavam causando para a vida de José, era o caminho para que Deus levasse ele até o governo do Egito. Eu vou falar de novo, quem está te perseguindo vai ter que sentar na tua mesa. Quem está te perseguindo vai ter que ver você assentado no trono. Quem está te perseguindo está achando que vai te matar, mas eles vão ter que encontrar contigo. E o dia que encontrar, você não vai ser mais como eles, porque você vai estar diferente. A diferença na tua vida é que você nasceu para governar. Você nasceu para governar. A na bola da súbia. Fala assim comigo, pastor. Hoje eu estou pequeno. Hoje eu estou sendo humilhado. Hoje eu estou sendo perseguido. Me perseguem na igreja. Me perseguem no trabalho. Me perseguem dentro de casa. Mas eu vou continuar caminhando. Porque eu nasci para ser governador. E governador é diferente. Escute isso aqui. De repente, quando José chega na casa de Potifar, a mulher se levanta contra ele. A mulher levanta para poder ficar com ele, ele não aceita. E ela agora se levanta contra ele e ele vai parar na cadeia. Poxa, mas que caminho ruim para um governador, sim ou não? Que caminho ruim para um governador. Quem disse para você que o Senhor que te escolheu, não sabe o destino para o qual ele vai te levar? Quem disse para você que, porque você está passando dificuldade hoje, o trono não está preparado para você? Quem disse para você que está passando luta hoje? Que amanhã o Senhor não vai te colocar para governo? Quem disse para você que você vai morrer aonde você está? Se José olhasse para a situação, ele iria desistir. Mas José não se guiava por vista. Porque José tinha um sonho e ele acreditava que aquele sonho que Deus deu para ele, mais dias ou menos dias iria se cumprir. Deixa eu te dizer uma coisa. Vai chegar o momento que Deus vai cumprir o sonho na sua vida. E quem sabe vai ser nessa noite de vigília que Deus vai cumprir o sonho na vida de muita gente que aqui está. Quem sabe que é nessa noite de vigília que o Senhor vai começar a cumprir o sonho que você teve há 10, 15, 20 anos atrás. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitos de nós que aqui estamos, estivemos aí. Aliás, eu comecei aí. O meu sonho na IPTM começou aqui, neste lugar. Deus está chamando pessoas para poder levantar para governo no meio deste povo. E se eu fosse você, eu começava a glorificar. Se eu fosse você, eu começava a exaltar o nome do Senhor e dizer, Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Sabe por quê? Você está na terra profética. Você está na terra de profeta. E Deus vai levantar IPTMs pelo mundo afora. E quem sabe você que está sentado aqui hoje... Quem sabe você que está sentado aqui hoje... Vai ser um dos pastores da IPTM. É só para você que acredita. Porque quem olha para você só vê... A túnica colorida. Quem olha para você só consegue ver a túnica colorida. Mas o Senhor, Ele consegue enxergar o sonho que vai acontecer lá na frente. Deixa eu te dizer uma coisa. Ainda que você esteja sendo perseguido. Ainda que você esteja sendo perseguido. O Senhor está dizendo nessa noite para alguém aqui. A perseguição vai te levar para o lugar certo. Não tenha medo de continuar caminhando. Não tenha medo de continuar em frente. Porque aquele que te persegue... Vai ter que ver você assentado no trono. Pastor. Como que eu vou saber que Deus está me levando? Como que eu vou saber que o caminho é de Deus? Quanto mais aperto você passar, meu irmão. Porque a Bíblia vai dizer que largo é o caminho que conduz a perdição. E estreito é o caminho que conduz a salvação. Se está estreito, está difícil, está no caminho certo. Continue caminhando porque é o caminho que o Senhor te chamou. É o caminho que vai te levar para a salvação. É o caminho que vai te levar para a honra que Ele tem preparado para você. Não desanime e continue caminhando. Continue em frente. Ainda que você tenha que enfrentar as suas dificuldades, continue enfrentando. Por quê? Davi enfrentou as suas dificuldades. Eu já encerro. Davi chega na frente da batalha. E encontra os irmãos sendo afrontados. Quarenta dias. Por Golias. Só que Davi não tinha espada, não tinha capacete, não tinha escudo. E os irmãos estavam preparados. Preparados, mas não tomavam atitude. Por quê? Não adianta estar preparado pelo homem e não ter sido preparado por Deus. Davi quando chega ali naquele lugar da batalha. E os irmãos olham para ele e falam. O que é que você veio fazer aqui? Ele pergunta, o que eu fiz dessa vez? Querem ir? E um dos irmãos diz, você veio envergonhar a nossa família? E ele diz assim, não. Eu não vim envergonhar a nossa família. Mas eu quero saber o seguinte. Quem é esse incircunciso que está levantando contra o exército do Deus vivo? Quem é esse incircunciso? E aí, Davi não tinha preparo do homem, mas tinha preparo de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. O preparo do homem, ele é visto. Porque o preparo do homem está na roupa. O preparo do homem está na espada. O preparo do homem está no capacete. O preparo do homem está na couraça. Mas o preparo de Deus está interno. O preparo de Deus não é visto. Por quê? Porque Deus não precisa de grandes coisas para poder realizar grandes obras. E quando os irmãos veem Davi descendo para a batalha. Alguém dizia assim, vai morrer. Tem gente que está olhando para você, meu irmão, e está falando assim. Coitado, coitada, está indo lá naquela vigília. Vai ficar a noite inteira e não vai acontecer nada. Mal eles sabem que o Deus do exército, os deuses, todo poderoso já preparou você para vir aqui. E você vai voltar para casa transformado e com a sua resposta. Mal eles sabem que antes de você chegar aqui, o Senhor já estava te esperando. Davi desce com uma funda na mão. E Golias com uma espada enorme. E Davi chega próximo dele. Golias pergunta, quem é esse menino que está me afrontando? Sabe por quê? Porque a arma que Davi tinha, nem Golias conhecia. Aquilo que Deus te deu, o teu inimigo não conhece. Mas é o que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. E se você crê, aplauda o Senhor bem forte. Se você crê, aplauda o Senhor de uma forma bem forte. Exaltando e glorificando o nome dele, em nome de Jesus.